E aí galera, nós somos a Família Impasse e hoje estamos voltando aqui com o quadro do churrasco, galera. Por quê? Ah, por quê? Algum pergunta por quê voltou no quadro do churrasco e a gente já finalizou com cara preta. Apesar que a gente não finalizou com cara preta, a gente comprou todas as cara preta que tinha aqui, né? Não tinha outras cara preta aqui, mas eu sei que tem mais tipos de peças de cara preta. Mas hoje a gente está gravando porque a gente achou uma nova carne, a gente achou um novo fornecedor, não estamos mais com o antigo, já era o antigo, acabou, galera. Nós recebemos um novo fornecedor de carne e a gente comprou uma nova marca. A nova marca, galera, é essa aqui, ó, FSW. E hoje a gente comprou a maminha para a gente experimentar para ver se é boa. É carne ambos, olha o marmoreiro dessa carne, ó. Olha isso. Está na embalagem ainda, mas dá para ver já que, olha. É uma carne bonita. Até parece um vagil. E temos aqui um quilo e duzentas de maminha, não parece. Não é, olha. Parece que temos quatrocentas gramas de maminha. Mas aí a gente vai experimentar essa carne e também a gente comprou os espetinhos da hora. A gente vai experimentar hoje o... Abacaxi com canela. O espetinho de abacaxi com canela. E também nessa nova casa que a gente comprou, a gente comprou o coraçãozinho para experimentar também. Carne, coração. Quem gosta de coração é assim. E também do espetinho da hora a gente vai experimentar medalhão de mandioca enrolado com abobrinha, que é o vegano, né, galera? Calma aí, um minuto, pausa para a galerinha aqui. Pois não, garota. Dá isso aqui para a mãe. Isso aqui não pode, né? Faz dodói. Não pode, filho. Olha lá o fogo, ó. Vamos fazer o churrasco? Vamos fazer o churrasco? Qual o churrasco? A carninha. Caiu lá para você? A carninha. Bom, então é isso. Vamos botar para fritar e vamos experimentar uma minha, as coisas novas que tem para a gente experimentar. E dessa marca aqui também tem o baby beef, tem picanha, tem o beef chouriço, beef rancho que eu vi lá. Fraldinha eu não vi, mas também tem. Então a gente vai começar uma nova série agora, se Deus abençoar, né, a gente conseguir dinheiro para comprar essas carnes da FSW, galera. Valeu, então vamos lá. Vamos pôr para fritar. Passar. Passar. Vamos lá, tem a maminha, vamos ver, porque aqui fica um pouco de sombra, né? É. Como eu falei, bonita, tá? Pela embalagem. Não gosto. Uma capona de gordura. Vamos meter para assar. O carvão já não está tão forte. O carvão aqui é diferente, né? É. É isso aí, vamos deixar assar. Quatro minutinhos de cada lado, aí a gente tira e vê se já está no ponto. Só que quatro minutos de cada lado já é o suficiente. Deixa eu fazer o chadrez aqui na gordura. Deixa eu ver. Tá comendo. Hum, que bonitinho. Que bonitinho, meu avô. Pronto. Vamos deixar aí, galera, agora. Bonita tá a peça. Vamos ver se vai ficar boa. E também ainda tem uma... O que você pegou para experimentar? Como que é que é? É panceta. Panceta piano premium. Também é bonito, hein? Está swift. Vamos ver se ele está bom. Bom, é isso aí. Agora é só esperar. E experimenta. Vamos salgando aqui um pouquinho mais. E vamos ver se ele está boa. A carne. Eu dei primeiro, eu nem sabia. Eu achei assim, ela meio branca, né? Não sei se é o carvão. Pode ser o carvão. O carvão a gente também trocou, é? Trocou a marca do carvão. Não estou gostando desse carvão, não. Porque o outro estava muito caro. Mas, ó. Eu acho que está no ponto. Vamos ver se você acertei o ponto. Está sangrando. Eu acho que ele está um ponto. Está no ponto. Está no ponto, né? Não é um ponto para a bênção aqui, não? Não. Está no ponto. Ponto. Então, primeiro da fila, é o que é? Tudo aqui, né? Enzo, Miguel. Enzo, Miguel. Experimentar a carne. Só que o meu pai é comparado com a carne. Está bom? Não delícia. Mas comparado com o do cara preto, o cara preto, o cheiro é mais gostoso quando sai pichuato. É? O cara preto, o cara preto, o cheiro é mais gostoso quando sai pichuato. Vamos ver. O cara preto também está com a minha mamãe. Vai dar para a minha mamãe. Não. Muito bom? Melhor que a cara preta? Cadê, Miguel? Não lembro. Eu não lembro, mãe. Faz tanto tempo. Vai, vou pegar, Miguel. Dá licença, Miguel. E aí, Miguel? Cadê a mema? Olha a carne, mema. É carninha? Vem cara de brava. Olha a carne de brava, essa menina. Tem mais aí? Agora é a da mema. Cadê a braveza dela? Olha aqui. Tá brava? Ela vai cortar bem fininha para a mema. Tirar gordura, né, mema? Olha, bocão. Ah! Morde. Nossa, como está morde essa carne. Ei, você derrubou a linguiça ali só? Tá. Tá bom, mema? Você não gostou da linguiça, você derrubou. Tá bom? Não. Quer mais? Quer mais? Está gostoso? Não, está gostoso? O que você quer mais? Quer outra? Quer outra? Bocão. Ah, bocão. Morde. Obrigado. Tá bom. Tá gostoso? Tá bom. Vou experimentar agora. Vira a mão. Não adianta você fazer essas caras boas que você está me filmando. Muito boa. Eu acho que é melhor. É. O sabor dela é mais... É mais bonita, né? É mais bonita e mais saborosa. Vai ter alguém chegar no churrasco e gostar de bem passada, né? Vai ter uma bem passada. Bom, então é isso. Agora eu vou cortar aqui. Aqui ficou as pancetas suína. Deixa eu ver se está gostoso. Experimenta aí. Experimenta aí. A carne tem aí. Você comeu? Experimenta. Comeu? É boa? É gostoso? Não, eu experimentei agora. Eu experimentei agora. Ah, é boa? É boa. Experimenta. Você está com essa cara aí de... Experimenta. Você também não pode comer carne de pouco. Experimenta. Não é? Uhum. Tá gostoso. Bom, então é isso. A primeira carne da FSW está aprovada. Está aqui a fila, ó. Já quer vir aqui atrás de carne. Caramba, já pôs mais uma. Mas tu pegou. Disfarçando pra pegar a carne. Olha, agora tu pegou mais uma. Eu vou cortar aqui agora e servir o pessoal. Agora ela está mais que aprovada. É uma delícia a carne. Bom, então é isso, galera. Agora eu vou comer a carne, né? Porque comer carne fria não é gostoso, não é ruim. E a Emre está ali pegando a carninha. Então é isso. Se vocês gostam mais de vídeos de carne, sobre carne, deixe seu like. Se inscreva no canal. Comenta, compartilha aí. Tchau. Tchau.